Bom, eu tô aqui no trem indo pra White Plains de novo, como eu já falei em algum outro momento. Uma amiga minha, Ana Carla, mora em White Plains. Hoje é domingo, por volta de 2h50 da tarde, eu vou lá ajudar o pai dela a pintar a parte do apartamento. E talvez, de repente, à noite, eu e a família dela vamos pra igreja juntos, não sei. Vou tentar convencê-los aí. Porque a mãe dela frequentou a igreja aqui, perto de Manhattan, em Nova York, no caso. Lá também é Nova York e estado, né? Mas eu acho que é outra cidade. E eu quero ver se a gente vai na igreja lá hoje, na igreja americana, porque a gente tem igreja de brasileiros aqui. Então, vai ser uma viagem rápida, né? Vou chegar lá, vou ajudar com o que ainda falta, porque o Raidardo tá trabalhando desde onde eu tô chegando agora, só vou pegar a parte boa. E esse aqui é um trem, é o trem que vai pra lá, é um trem muito confortável. Eu gostaria que tivesse alguns desses no Brasil. Vocês podem ver pelas poltronas, muito confortável. E a Rápido, que vocês podem ver lá atrás. Muitos lugares. Vocês podem ver que eu tô ficando careca também. E, ah, tem um mostrador ali, vou mostrar pra vocês. Mostrador da próxima estação. Lá, ó, tá vendo lá? Próxima estação, Harley, aquele que eu fui, que eu achei meio intimidador. Balança um pouquinho também. E, bom, é isso, né? Fui pra igreja, fui pra igreja hoje. Uma igreja americana, uma igreja preto-americana. Outro foi muito legal. O pregador falou sobre... Ele chamou de... Sanchi. A característica herdada de ser um filho. Não é simplesmente ser um filho. É algo que você erra. E quando você... Quando você se converte, Quando você tem a Cristo como seu... Seu... Salvador. Seu Senhor e Salvador. Você... Adquire esse direito. De ser chamado filho. Você adquire essa... Sanchi. Eu achei muito interessante porque eu nunca tinha pensado dessa forma. Não... Porque, assim, esse... Essa palavra ship, né? No finalzinho. É como se fosse uma... Uma... Associação. É? Fellowship. Associação de amigos. De coreano, sei lá. Friendship. É... Friendship é associante. Sobre amigos, fellowship, eu acho que é associante. É uma coisa assim. É... Assim, a minha interpretação, esse ship, quando você adiciona esse ship na palavra, na minha interpretação, posso estar errado, é quando pessoas se juntam para fazer algo. Então, ou quando você se junta a algo, né? Então, é mais ou menos como se aquela... Como se você se juntasse àquilo, a ser filho, a todos aqueles outros filhos. Então, é uma associação daqueles que têm o direito de serem chamados filhos de novo. Assim, é claro que eu não consigo traduzir aquilo que ele põe de passado. O importante é que eu entendi. E eu espero que vocês, porra tabela, também estejam tendo no futuro. Vou mostrar um pouquinho para vocês como é que ela ficou lá fora. Um pouquinho rápido, né? Mas... Eu não tive a oportunidade de filmar algo. Ah, né? A filmadora, ela... Ela pega o foco e tira o foco por causa dos prédios que chegam mais perto, né? Mas é basicamente isso. Só que aqui são as ruas do bairro, né? Eu fui nas ruas principais e muita gente em frente das lojas pedindo. Pra mim foi meio amedrontador. Não é amedrontador, mas... Como é que eu vou dizer? Foi meio intimidador, né? Intimidador. Essa é a palavra. Intimidador. As pessoas te olham. É como se fossem pegar alguma coisa de você, né? Não que isso vai acontecer, porque... É muito... Aqui é muito seguro. Mas ontem, por exemplo, o cara entrou numa casa com arma, fez o pessoal refém e tal. Então... Não é essa perfeição também. Crimes acontecem, roubos acontecem. Não como... Claro, né? Não como... No Brasil, infelizmente, eu tenho que dizer isso. Mas... Mas acontece. Essa é a estação... Ah, essa é a estação Harlem. Entendeu? E é bem... Ó, é o Harlem. Eu ainda pretendo vir aqui antes de viajar. Pra assistir algum daqueles cultos mais cantados. Aqui você pode andar com a filmadora na mão, assim... Claro, né? Tem que tomar um certo cuidado, mas... Não é uma parte de Nova York que você pode andar com a filmadora na mão. Falar no celular. Ou usar a PSP na rua. Do jeito que você quiser. Porque as pessoas simplesmente até olham, mas não fazem nada porque... É... Tem bastante... É... É bem policiado. Mas quando você começa a sair muito dessa parte de... Do centrão de Manhattan e as coisas ficam um pouco mais delicadas. Então você tem que começar... Você não pode achar que tá andando no centrão de Manhattan. Então você tem ali, próximo ao Central Park, pra baixo, no que diz respeito a... A parte da Wall Street. Então... Ali é muito seguro. Saiu um pouco dali. Saiu dali e as coisas já requerem cuidado. Entendeu? Então quando você vier a Nova York, de... Do... 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 Parque lá. Do Central Park. Até... A... 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 Wall Street. Problema nenhum. Do... Do... Do Central Park. Aqui pra cima e... Toma mais um pouquinho de cuidado. Ok? Ok. Olha isso. Olha isso. Olha... 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 A gente vai passar na vida com uma ponta. Que legal. Eu diria que você estivesse em visão com a Toteano. Bem legal. Do outro lado. Do outro lado. Próxima parada. White Range. Ah... Esqueci de puxar o zoom. Ups. Vai lá. Tchau.